Gente, essa menina, ela só faz par romântico. Ela já fez com o Caio Castro, agora tá fazendo com o Xayi. Meu amor, você tá pagando pra Globo? E desconto a falar isso, eu seguro aqui na minha aliança. Muito bem casada. É profissionalmente, né, meu amor? Claro, meu melhor par romântico é meu marido. É? Da vida, é. Ah, que gracinha. Ele é poeta, né? Ele é poeta. Ele é diretor, ele é ator, autor. Você tá junto com ele há quanto tempo? Vai fazer três anos. Passa muito rápido. Porque a gente tá morando junto tem um ano. A gente tava até falando disso hoje. Nossa, já faz um ano. Qual que é a diferença de quando a gente mora junto com a pessoa, que a gente vê os defeitos, que a gente vê a chatice da pessoa? Te deu um baque quando você começou a morar com ele? Ai, não. Eu fiquei muito feliz só. Porque eu nunca tinha morado junto com ninguém. Nunca tinha querido mesmo, sabe, me casar, assim, dividir a mesma casa. E com ele rolou muito, assim. E eu adoro, eu descobri que eu adoro morar junto. Tem gente que conta outra experiência, né? Que descobre e fala, Jesus, sai correndo. Mas eu adoro a companhia, eu adoro... A gente troca muito ideia, a gente conversa muito. É muito divertido estar junto. É muito leve. Eu gosto da companhia dele. Então, pra mim, por enquanto, tem sido ótimo. Você pensa em ser mãe? Penso. Com certeza. Por agora, não? Você quer esperar um pouco pra cada carreira? Ah, esperar um pouquinho. É, também porque acho que mais essa minha idade, assim, eu vou fazer 29 agora. Então, acho que ali na órbita dos 30, acho que é bom. Mas é uma coisa que eu sempre achei que eu seria, sabe? Quando você tem, acho que tem mulher que nunca pensa nisso. Tem mulher que nunca pensa. Mas acho que pra mim, assim, foi uma coisa, assim, como uma intuição que me disse que eu vou passar por isso, eu vou conhecer essa situação. E eu quero muito. Acho que deve ser uma coisa imensa e maravilhosa. Voltando pra moda, você sempre gostou? Ah, eu acho que tenho gostado cada vez mais. Eu acho que quando eu fui pra Europa, quando eu tinha 21 anos pela primeira vez, e eu estive em Paris e eu fui nos museus e você tem esse entendimento, assim, da arte, da moda arte, assim, no passar do tempo, como ela vai contando história e como ela inicia movimentos e pensamentos, né? Eu acho que ali, assim, teve um clique muito forte na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, o mundo é maior ainda do que eu imaginava. E aí eu fiquei encantada, assim. Então, eu acho que quando, eu acho que é uma expressão profunda de arte, né? De artistas, assim, de cores, de pensamentos, de obras mesmo. Eu tava lembrando dos livros que eu tenho do Alexander McQueen. Um gênio, né? É. E ele também, assim, sabe, conhecer o trabalho dele e lendo, assim, um pouco da onda dele, que é muito, é uma obra muito forte, né? Assim, ele bota muita agressividade, muita personalidade. É um grito, assim, né? É a favor da mulher, da libertação, da violência que sofre. Você é feminista? Sou. Ah, é. Tem que ser. Acho que uma vez que você descobre, é como isso, assim, você cai um véu, né? Sim, tem que ser. É, quando você descobre que as mulheres são estupradas, violentadas, apanham, não tem a chance de falar que os homens têm, enfim. Você fala, caramba, mas por que, né? E existe várias formas de relacionamento abusivo que as mulheres passam, né? Às vezes você nem nota e você tá... Você já teve algum relacionamento que você, olhando pra trás, você fala, meu, estive num relacionamento abusivo. Já. Já? Já. De ser muito nova e depois de não ter referência, não saber que aquilo era errado, achar que eu tinha que me comportar daquela maneira. Sim. Seja assim, ai, você tem que trocar de roupa, essa roupa, eu não gosto dessa roupa. Porque quando eu volto eu penso, putz, você podia ter falado, dane-se, revolva a coisa a roupa. Nem de ser curto ou de ser, mas você sabe, você percebe o constrangimento que a pessoa criava pra mostrar que você sabia menos, pra mostrar que você tinha menos experiência e que isso era uma coisa ruim, ao invés de ser uma coisa celebrada, tá todo mundo aprendendo, todo mundo vivendo, tá uma invenção. E acho que a novela também tocou muito nesse assunto, através da personagem da minha mãe, né, da Kelsey K, que faz a Nice, e o personagem do Roberto Bonfim, que é o Agenor, um relacionamento super abusivo, né, que ele colocava a autoestima dela muito em jogo e diante disso ela não conseguia se movimentar, porque aí a mulher se sente nada, né, ela sente que ela tá sempre nada. E a mulher é tudo! A mulher é tudo! Obrigado! Obrigado!